Fala galera do meu canal, bom dia meu povo, isso aí meu povo, acordei cedo, cedo assim, 7 horas da manhã né, não tava vendo a hora de testar essa armadilha, ó, resolvi já vir, testar essa armadilha aí, de bicicleta aqui ó, a armadilha tá aqui ó, na sacola. Tô de bicicleta, tô indo aqui no, no laguinho que tem aqui né, é um laguinho aqui onde eu gosto de pescar lambari, traíra, jacumbá, cará, acompanhando aí meu povo, daqui a pouco eu tô chegando, daqui da minha casa pro laguinho é uns, Cinco minutos de bicicleta. Minha cara de sono, cara de sono, acabei de acordar, só acordei, escovei os dentes e vim. Falei que ia gravar o vídeo hoje, falei que ia gravar o vídeo hoje, então vou tá gravando aí pra vocês aí, tô mostrando pra vocês aí, com as variedades de peixe que vai entrando na armadilha. Aí vou tá levando alguns né, aqui, se essa armadilha pegar bastante mesmo, o baldinho que eu trouxe é pequeno. E não consegui arrumar o, tá bom, a pilha, então como é cinco minutos, três minutos daqui de casa, não dá nada. Mas se for pra mim ir pra longe, aí já não dá. Aí eu vou ter que comprar pilha, tudo, entendeu? Então vai acompanhando aí galera.